Música Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os deputados debateram os limites entre o interesse público e a autonomia da Assembleia Legislativa para tratar de alguns temas. A discussão se deu por conta de dois projetos em que a perspectiva do autor entrou em conflito com o parecer do relator. É o caso da iniciativa do deputado Wilson Santos, que trata da desapropriação e criação de um assentamento em Rosário Oeste. Segundo o parlamentar, uma ocupação já consolidada há mais de 10 anos. Já tem casa, já produzem, vivem dessa produção ali. É uma área que não prejudica em nada a Ipaé, é uma área da Ipaé, é um pedaço de uma área muito maior. Então nós propusemos que o governo pudesse fazer essa desapropriação e consolidar o assentamento. A alegação da comissão é de que a iniciativa tem que vir do executivo, não entendo assim, a jurisprudência em nível nacional, de que a partir do momento que o legislativo autoriza, o executivo pode fazer a desapropriação. Apesar da defesa do autor do projeto, a comissão acompanhou o parecer do relator pela rejeição. A Ipaé, há pouco tempo atrás, nós estávamos com uma dívida, a União, mais de 100 milhões de reais, o governo teve que negociar. Nós estávamos com um problema de não permanência da Ipaé, inclusive pela lei lá de 2019, onde o governo tinha autonomia, inclusive distinguia a Ipaé dentro do estado de Mato Grosso. É um capital da Ipaé, é uma empresa que tem que ser gerida, que tem que dar resultado. Então não tem como nós, a Assembleia Legislativa, falar, olha, você vai desapropriar uma área que tem escritura, uma área que tem título. A Assembleia não tem essa autonomia. O que nós sugerimos, e aqui foi sugerido pelo relator deputado Sebastião Rezende, encaminhar esse projeto ao governo, conversar com o governo que vem, então, em forma de mensagem para analisar aquelas famílias que estão em parte da área. Nós vamos para o plenário, o plenário é majoritário, é soberano, ele pode manter ou pode reformar as decisões das comissões. E nós vamos trabalhar para que, nesta quarta-feira, o plenário reforme essa decisão e vá para a sanção do governador. Outra proposta que gerou debate entre os parlamentares foi a iniciativa que trata da criação de bibliotecas nas unidades do sistema socioeducativo. Diferente do projeto do deputado Wilson Santos, nesse caso, a maioria dos parlamentares votou contra o parecer do relator, que propunha a rejeição. Dessa forma, o projeto vai para o plenário com parecer favorável. Dessa forma, o projeto do deputado Wilson Santos, no Brasil. Dessa forma, o projeto do deputado Wilson Santos, no Brasil. Obrigado.